Oi pessoal, boa tarde pra vocês, aqui agora já estão 15 minutinhos faltando pra uma da tarde Vou começar a preparar aqui gente o nosso almoço, na verdade eu já até comecei né Cozinhei aqui o meu feijão, piquei ali a minha verdura E agora eu vou fazer aqui uma barriga de corpo, geralmente eu faço ela aqui em casa Na brincadeira né, ela fica naquele formato de torresmo que fica muito gostoso Só que hoje eu quero fazer ela ensopada com cebola Vou atender aqui um pouco, vocês vão ver a mãozinha da Maduzinha aqui Porque eu vou gravar lá pro Instagram também, tá? Olha gente, aqui eu tenho a minha barriga de porco E como é que tá a minha barriga de porco? Pediu o açougueiro pra poder cortar ela em cubinhos Ó, e eu também tirei a pele dela, tá? Porque a pele daqui ainda ficou um pedacinho da pele aqui, ó Porque tava cheia de cabelo né, pelo de porco, então eu acabo tirando E essa barriga de porco aqui gente, é aquela mais carnudinha, tá? Porque se for aquela que tem muita gordura, vai virar uma sopa de gordura aqui Então tem que ser esse tipo de barriga de porco, tá? Eu não lubrifiquei minha panela com óleo, azeite, gordura, nada Porque tem algumas partes, ó, que tá com uma gordura bonita Então é isso aqui que vai dar sabor, textura E vai ser a parte da minha gordura aqui, tá? Vocês vão ver que vai ter bastante gordura aqui E agora pra poder temperar, eu vou colocar aqui, ó Barbecue, que combina muito gente, com carne de porco Aquele meu temperinho caseiro que eu mostrei pra vocês aí esses dias pra trás, ó A gente vai caprichar ele aqui Pimentinha do reino E agora o nosso sal E agora a gente espalha aqui esse tempero, né? Ai, eu amo um cheirinho de barbecue, ó Vou levar essa panela aqui pro meio, gente Porque essa chava aqui, ó Ela acaba sendo melhor Agora eu vou acrescentar aqui a cebola Vai bastante cebola mesmo, ó Vamos espalhar essa cebola aqui, ó Eu ia dar uma fritadinha nessa carne aqui, gente Mas eu não vou fazer isso não Porque dessa vez eu quero ela mais macia Eu não quero ela tão esturricada, né? Se eu quisesse ela mais esturricada, eu faria ela na fritadeira Como já tá um pouquinho tarde por aqui Dessa vez eu fiz algo assim Que eu não faço muito aqui em casa, né? Que é o quê? Esquentar água quente, ó Pra poder adicionar, tá? Aí você pode adicionar água fria também Só vai demorar um pouquinho mais E a sua panela pegar aí a pressão E aí agora E aí agora Tô tendo que repazer aqui pra tudo pegar a tal da cena ali, né? Ó E pronto Só esperar ela pegar a pressão Deixar aqui uns 20 minutinhos Enquanto a panela de pressão ia funcionando Deixei a carne ali 20 minutinhos E esperei toda a pressão dela sair Eu fui refogando aqui, ó Uma abóbora Refoguei feijão E fiz aqui o meu arroz Que eu já desliguei Não vou abrir não, gente Aqui em casa eu desligo a panela Quando ele tá o dente pra cozido E deixo ele terminar de cozinhar assim No vapor da panela Por isso até que eu evito abrir Agora vamos ver como é que tá a nossa carne Vamos tirar aqui a tampa Hum, ficou ensopadinha Olha Nossa, que vontade Agora dá pra comer um pedacinho Porque a Duda Toda vez que eu tô cozinhando ela Mãe, vontade de pegar um pedacinho Agora dá pra pegar um pedacinho Ó, acendi ali de novo o fogo Tá vendo? Ainda ficou com esse caldo aqui, né? Mas eu vou secar esse caldo Gente, quando eu falei pra vocês Que eu queria ela mais ensopadinha Eu queria ela com aquele tom ressecado Abóbora quase pronta Só falta, gente, acrescentar aqui uma cebolinha Desligar o fogo E já vou refogar aqui E já vou refogar a minha... Meu almeirão Lá vamos nós montar aqui o nosso pratinho Vou colocar aqui arroz Mais um pouquinho aqui de arroz Vamos colocar abóbora aqui Acho que eu vou lembrar isso Mais um pouquinho de cebolinha Nossa carne A nossa verdura E aqui o nosso feijão Comidinha caseira e saudável Amo, gente! Oi, pessoal! Outro dia por aqui Dia 31 do sete, quarta-feira Dia de acompanhar aqui os pacientes Igual eu já conversei com vocês, né? Tudo aquilo que eu faço segunda, quarta, sexta Hoje é dia, ó Já vai dar 11 horas da manhã, gente Geralmente eu faço isso aqui no período da tarde Ou no período da manhã Quando o meu almoço tá pronto Tô aqui avaliando as refeições das pacientes E hoje eu tenho uma dica muito legal Pra quem é diabético tipo 2 Ou está pré-diabético Essa paciente aqui, por exemplo É uma paciente que fechou um pacote comigo Tô com ela desde o ano passado Ela estava pré-diabética Na verdade, a gente ainda não sabe se tá ou se não tá, né? Porque agora que ela vai refazer aí os exames A gente vai ver aí se ela saiu do esquadro Mas ela tem melhorado, assim, cada vez mais, sabe? O comportamento dela também perante as refeições Tem comido direitinho, ó Pra vocês terem ideia, esse aqui é o café da manhã dela Ovos, morango A gente tem aqui o suco verde, né? Às vezes a gente coloca também o chá verde E ela já tá há tanto tempo comigo, gente Ela veio do Batalha Fit Que ela já tá já bem assim, sabe? Esperta nessas questões alimentares Às vezes ela vai pra uma festa A gente utiliza ali algumas estratégias Pra que ela possa comer o que tem na festa Com uma estratégia ali, né? Que não vai piorar o quadro dela É uma pessoa que não fazia atividade física E hoje faz atividade física todos os dias da semana Então, assim, mudou o comportamento dela Pra poder melhorar a saúde E hoje, o que é que eu quero vir falar pra vocês? Que é uma estratégia que eu vou começar com ela Agora, nessa semana, né? De um estudo recente, olha De 2022, janeiro de 2022 De, mas a gente já tá em 2024 Mas é um estudo recente, tá? Onde aqui menciona, gente Que pacientes, né? As pessoas que foram estudadas Que consumiram um fitoterápico Chamado pata de vaca Você encontra ele em forma de folhas, né? Pra você fazer o chá em casa E também em forma de cápsulas Conseguiu diminuir aí a hemoglobina glicada Em pacientes diabéticos tipo 2 Então, é algo que nós vamos iniciar essa semana E depois eu volto pra poder contar pra vocês Por que pata de vaca, né? Ele tem efeito hipoglicimiante Né? O que é ótimo pra quem tá aí pré-diabético Igual o caso dela E também diabético tipo 2 E ele também tem efeito anti-inflamatório E uma pessoa, por exemplo, que tem obesidade Ela é uma pessoa que tá inflamada, né? Então, ele ajuda também até nessa questão aí, né? Pra poder melhorar a inflamação No caso aqui, eu vou trabalhar com ela Não em forma de cápsula, tá? Porque igual eu falei pra ela Eu quero ter certeza Que ela tá consumindo mesmo A pata de vaca Então, pra ela foi orientado Que ela comprasse o chá Preparasse em casa E consumisse Então, deixo de dica aí pra você Que tem diabetes Por que eu falo diabetes tipo 2? Porque é o que o estudo menciona aqui, tá? Gente, é estudo científico Lá de fora, né? Algo que às vezes, assim Eu pago pra poder vir compartilhar com vocês, tá? Então, não é nada assim Tipo, tirei da minha cachola, né? Inclusive, tá aqui o estudo Pra você que é nutricionista E quer buscar esse estudo também Tá aqui, é só você buscar aí Por esse título E eu tenho tanto orgulho dessa paciente Olha como é que tá sendo as refeições dela, gente Arroz, feijão, carne, legumes, verdura Olha isso aqui Eu só consigo ver essa entrega, sabe? De nutrientes pro organismo dela reagir E sair aí desse quadro de pré-diabetes Que era de urgência Eu já fiz lá no computador, né? Que evoluiu os pacientes E agora eu vou aproveitar Que o Vitor e o Duda estão em casa Hoje é o último dia de férias deles Pra poder dar, gente Uma limpezinha a mais na casa, sabe? Tirar o pó, aspirar a casa Lavar o piso da cozinha Lavar banheiro, né? Porque depois é eu sozinha Pra poder fazer estudo Então eu vou aproveitar que eles estão em casa Pra poder ajudar E aí depois Eu quero ver se eu faço, sabe o quê? Tomate seco Porque eu fui pra comprar tomate seco no mercado Como que é caro, gente Tomate seco aqui na minha região E eu quero ver se eu faço uma focácia Final de semana Já vou deixar o tomate seco pronto Se ele der certo, né? Mas eu acho que dá sim Vou fazer ele ali na fritadeira Não tem muito segredo Pelo que eu tava pesquisando, não Vou lavar aqui a cozinha Enquanto o marido lava o banheiro Já tirei a coelha de lá de dentro Tudo, gente Lavando do mesmo jeitinho de sempre Tá aqui, ó Com sabão Esfrega todo o chão Depois enxaga Passa um pano E tá tudo certo É só isso mesmo que eu vou fazer Só que antes disso, ó Vou colocar aqui uma bota Minha avó sempre falava, né? Que não é legal Nós, mulheres Tá pegando friagem assim no pé, né? Ela falava assim Mocinha, não pode pegar friagem no pé Né? Porque depois tem muita cólica E eu passo isso até pra dúvida, gente De vez em quando eu gosto de lavar sem a bota Pra poder lavar o chinelo Que é o que eu vou transitar pela casa depois Mas hoje que tá frio Então eu vou usar aqui essa bota Que é uma dica da minha sogra, tá, gente? Minha sogra, inclusive, que me deu, ó Essa botinha aqui E ela é maravilhosa Quando a gente vai lavar o banheiro Porque às vezes a gente fica empurrando com a barriga Porque tá frio Aí vai colocar o pé na água gelada Não tem dessas coisas? Aqui não, ó Coloquei uma meia velha Tá? Que vocês viram que ela tava toda despeçada Aquela roupinha velha também Pra poder dar faxina, né? Gi, mas você vai aparecer aqui pra um monte de gente Realidade, gente Não vou me enfeitar Botar salto pra lá pra casa, né? E nem pra poder encher minha cara de gordura ali Por isso que eu tô sempre vestida de forma muito simples E, ó Botinha no pé E você tá pronta, minha filha Para desfilar com balde na mão, tá? É isso Aqui na água já tem já o sabão Por quê? Eu cortei ali dois vidros Que estavam acabando Pra poder jogar água aqui Mas geralmente a água mesmo Que eu jogo no chão Hoje, gente Até que o piso tá assim Não tá tão sujo, né? Hoje tem ele mesmo Só pra poder manter Mas tem dia que esse piso tá Pedindo socorro E, ó O que que eu vou fazer? Eu não vou calçar o chinelo não Mas vou deixar ele aqui nessa água Que aí ele aproveita, né? Depois, ó Passa a vassoura assim, ó Ó Não precisa estar com ele no pé Tá vendo? E pronto Tá limpo Terminei aqui tudo Aproveitei pra lavar os calçados Eu deixei lá fora Pra poder secar Maduzinha tá agarrada aí ainda? Tô Muito agarrada Vou mostrar o chão, gente Porque ela tá Ela não tá descabelada, não Mas... Tô descabelada assim Tá descabelada, é Na cabecinha dela Ela tá descabelada Mas eu não acho não Ela tá com aquele coque Virado pra cima Ela ainda tá aqui Agarrada Porque ela não consegue Falar e trabalhar Ao mesmo tempo E vocês sabem que Fala muito, né? Toda hora tá contando um caos Então ela tá enrolada Aqui ainda Nas coisas dela Pois é E a festa junina Já tá quase chegando Na próxima festa junina E tu não lavou ainda Pra poder fazer o tomate seco Eu cortei ele aqui ao meio Tirei as sementes Aquela polpa dele mesmo, tá? E trouxe ele aqui Pra fritadeira, né? Que na verdade é um forninho Com pimentinha do reino E sal E agora eu vou deixar aqui, ó Eu coloquei aqui, ó Vinte e três, ó Trinta minutinhos A duzentos graus Diminuir pra cento e sessenta graus E olha, gente Faltando dois minutinhos O que que nós vamos fazer? Vamos virar aqui Esses tomatinhos, tá? A gente vai fazer Esse mesmo processo Aqui do outro lado É tomate seco Então nós precisamos Desidratar aqui O nosso tomate Ó Todos viradinho Mais trinta minutinhos Tomatinhos já quase pronto Eu fervi ali Eu fervi ali, gente Uma água E coloquei aqui, é Nesse vidro aqui Virei ele pra baixo Pra poder secar E agora o que que eu vou fazer? Ó Vou pegar todos os meus tomatinhos E vou condicionar ele Dentro desse vidro Agora eu vou cobrir aqui, ó Com azeite Legal É se esse vidro fosse escuro Como não temos um vidrinho escuro A gente vai cobrir O nosso vidro Com papel alumínio Pra claridade Não entrar lá e danificar Aqui o nosso azeite Pronto Temos aqui tomate seco Já hidratado no azeite Isso aqui dá muito sabor Gi, azeite tá muito caro Mas você não vai descartar Esse azeite aqui, tá? Depois que você utilizar Todo o tomate que tá aqui Você pode utilizar, gente Esse azeite aqui Pra poder adicionar Em cima de uma pizza Tá bom? Você não vai descartar Esse azeite aqui, não E olha Cobrir aqui com alumínio Porque assim o nosso azeite Ele fica protegido ali De claridade E oxigênio, né? Uma vez que ele tá aqui Tampado Bom dia, pessoal Quinta-feira por aqui Fim de férias Vai dar cinco e meia da manhã Preparei aqui o lanche Pra Maria Eduarda Poder levar pra escola Coloquei aqui um pão ciabata Fatias de tomate Eu passei ele ali na frigideira Com um pouquinho de manteiga Coloquei rúcula Queijo E vou enrolar ele aqui Ela vai levar ele pra escola Como sugestão de lanche Junto com uma ameixa Seis e quatorze da manhã Já lavei ali uma loucinha Tô tomando aqui um cafezinho Pra não ir com o estômago Tão vazio assim É aquele cafezinho Turbinado, sabe? E já já, gente Tô indo pra academia Cês não sabem É vontade Eu nem acredito Que eu tô contando isso Pra vocês, tá? Que eu tava morrendo De saudade De ir pra academia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Cheguei da academia E vou preparar aqui Um migal de aveia Pra poder tomar aqui O meu café da manhã Cês tão me vendo aqui Com essa camisa, gente Mas é porque eu cheguei De bicicleta Cheguei, né Naquele calor todo Mas tá frio por aqui Tô fervendo uma água Na minha panela Porque essa panela Aqui é uma panela Que eu sou faça-arroz, né Então eu já tenho Até aquele gostinho De água refogada, sabe? E eu gosto tanto Dessa panela, gente Como é que pode, né? A gente tem sempre Uma panela preferida Uma chama preferida Do fogão Que em casa não soa assim E agora já vai dar 8h20 da manhã, gente Eu amo ter rotina Eu amo acordar 5, 5h30 da manhã Levantar Tomar meus 500ml de água Já começar a preparar o café O lanche Que a Maria Eduarda Vai levar Ir pra academia Na hora que chego Tomo meu café Vou sentar no computador Um pouquinho Pra adiantar algumas coisinhas Ali Depois preparar o almoço Eu amo ter essa rotina Sabe? Eu me sinto mais viva Com o Vitor em casa Igual ele ficou em casa Esses dias aí Foi um pouco complicado, viu? Eu tava até conversando Com ele a respeito disso Falei Amor, daqui uns 3 anos Mais ou menos 3, 4 anos Ele vai aposentar E eu tava explicando Pra ele exatamente isso Falei Cara, olha Sem aposentar A gente vai ter que ter Uma rotina, né? Eu amo, tá gente? Quando o Vitor tá em casa Tem gente que não consegue Marido aposenta Ficar com o marido em casa Eu acho que eu vou adaptar Super bem com isso Porque eu gosto do Vitor em casa Ele é sempre muito ativo Tá sempre fazendo alguma coisa Mas eu falei com ele Que a gente vai precisar Ter uma rotina, sabe? Ter um horário Pra levantar Tomar o nosso café com calma Sair pra fazer uma atividade Ter algumas Algumas responsabilidades Da casa, né? Porque, gente Eu me sinto assim Fraca, desanimada Eu falei com ele Que agora no final Eu senti que eu tava Até atrofiando, sabe? Eu já tava ficando Angustiada Já sentindo falta De ir pra academia Eu nunca pensei Que eu fosse falar isso Com vocês Mas eu já tava Me sentindo péssima Então hoje Era horário Eu acordar mais ou menos De 5h20 5h30 5h00 Hoje era 20h20 5h00 Da manhã Eu já tava Já acendi aquela luz Amarelinha do parto Já tava meio que acordando Porque eu já tava doida Pra levantar E já entrar de cabeça Na minha rotina Quem tem rotina Vai entender Isso que eu tô falando E antes de ir Já deixei aqui O meu feijão Tá de molho E agora, gente O que eu vou fazer? Eu tenho esse extrato De amêndoa aqui Que é aqueles Leites vegetais Na verdade Eu vou até desligar Eu coloquei aqui Nossa, gente É tudo no olho, tá? E pensar também Que eu antigamente Como que era Minha rotina, gente Na cozinha Tudo tinha que ser medido Pesado Ó, vou colocar aqui Proteína Vou colocar aqui, ó 20g De proteína, tá? Não é 20g De pozinho, não Ó, vou colocar aqui Farinha de aveia Aqui tem em torno De uma colher de sopa Duas, ó E por que que eu desliguei O meu fogo, né? Eu acendi e desliguei ele Porque eu vou dissolver Isso tudo aqui Porque senão Empelota tudo Ai, um mingauzinho De aveia no frio Também é tudo de bom Ó, tá vendo? Se tivesse quente aqui Já ia empelotar Esse extrato de amêndoa Gente, ele é um pouco Mais calórico, tá? Porque amêndoa Tem muita gordura, né? Mas eu já tava Com essa bebida vegetal aberta Então antes que ela Vencesse Se eu estragasse Né? Porque depois de aberta O tempo de validade muda Eu resolvi colocar ela aqui Hoje eu quero algo Mais docinho Então vou colocar aqui Uma banana pequena Amassada Ela tá muito madura Essa banana Então é ela Que vai ser A minha fonte de açúcar Fonte de açúcar Fonte de cálcio Que é aquilo Que a gente tem Que dar prioridade No café da manhã Pra poder prevenir A osteoporose Olha, gente Eu vou esquentar aqui Mas eu tô até grossinho Tá dando pra perceber? Agora aqui, ó Acende o fogo Mistura tudo Até ficar quentinho E tá pronto Saiu pouquinho aqui, gente Mas porque Isso aqui sustenta demais Se bem que não foi Tão pouco assim não, né? Essa tigelinha aqui Ela é... Como é que fala? Ela é grande Ó Agora a gente corta aqui Banana Capricha na canela Que é um hipoglicemiante A canela ajuda, né? A normalizar aí A glicemia É termogênica Granola Essa é minha granola Gente, eu vou deixar A receita dela Aqui embaixo pra vocês A diferença É que essa daqui Eu faço na panela Misturando sem parar Que eu vou deixar Aqui eu fiz no forno Ó, tem pedacinho de castanha Que contém selênio Ajuda na memória Tá pronto o nosso mingau Olha, vamos fazer aqui O músculo cozido Vou fazer pra hoje e amanhã Ó, vou lubrificar aqui Minha panela Minha panela ainda tá desligada, tá? A gente vai montar Toda a nossa carne aí Com a panela desligada Vamos fazer aqui Uma caminha De cebola, ó Poderia colocar até mais aqui, gente Mas eu fiz tempero Com a minha cebola Então sobrou só um pouquinho ali Agora eu vou vir aqui Com o meu músculo Que já foi temperado Com o meu tempero caseiro Sal e pimentinha do reino Como eu vou fazer Marmita pra amanhã E vou deixar Marmita congelada também Vou fazer um pouco mais Dessa carne Aqui tem em torno De dois quilos de músculo Agora a gente vem aqui Com fatias de tomate Tudo com a panela desligada Tá, pessoal? Mais cebola Só que no caso aqui agora Cebola roxa Essa cebola roxa Ela é mais aduscada Ela é excelente pra salada Mas fica muito boa Assim também Ó, em carnes Filipe Aqui tem o do reino Aqui o sal Agora a gente vem com Molho de tomate caseiro Lava aqui o nosso vidro, né? E agora a gente traz aqui A nossa panela pro fogo E vamos deixar aqui A nossa carne, gente Em torno de 25 minutos Não precisa de colocar Luz água Porque esse tomate Essa cebola Cebola Tudo isso aqui, né? Vai liberar caldo Quase uma hora depois Agora que o piquinho abaixou E eu vou acrescentar aqui, gente Legumes Olha, batatas Pra poder pegar todo esse caldo aqui E cenoura Tive que levantar o pininho aqui, gente Pra poder aumentar, né? A pressão ao sair E o Vitor e o Dudu já tá a caminho já Nossa, olha essa carne que delícia Ó Nossa, fiz ali um arroz branquinho Pra poder comer com essa carne aqui E legumes, viu? Batatas tá desmanchando um pouquinho Não vou nem ficar mexendo muito, não, gente Ó, tá pronta a nossa carne? Quase Porque não pode faltar a nossa cebolinha, né? Olha, sugestão de cardápio pra você Feijão Que já tá ali já no fogo baixinho Arroz Almeirão Que eu vou deixar pra poder refogar A hora que os meninos chegarem E aqui eu deixei o fogo bem baixinho Pra poder já, né? Manter a nossa carne aqui quentinha Cozinha do almoço arrumadinha por aqui Duda tá ali no quarto dela Vai estudar também, Maduzinha? Vou Vai estudar o que hoje? Vou estudar pras provas agora Vai estudar pras provas? Já peguei ali, gente Minha garrafa de água Porque tô indo lá pro escritório também Nove horas da noite E hoje eu passei a tarde inteira estudando Tive muita dificuldade na matéria de hoje, gente A ponto de eu ter que buscar vários artigos Ó, tem artigo aqui Aqui tá o tradutor aberto Porque alguns artigos é inglês Alguns sites dá pra você poder traduzir Outros não Tem artigo aqui, ó O que que eu vou fazer? Eu nem vou desligar o computador, sabe? Vou desligar só aqui o monitor Porque amanhã eu vou ver se eu faço um resumão De tudo que eu estudei aqui hoje, ó Tá vendo? Eu fiz muitas anotações Só que vai indo Parece que a minha cabeça começa a bugar E hoje eu fiquei aqui direto Não levantei pra nada Fiquei tão direto, ó Que peguei uma caixa pra colocar o pé ali Porque tava me dando até dor no joelho Então vou deixar tudo aqui no esquema Que amanhã a primeira coisa que eu faço Já é sentar aqui pra poder Fazer um resumo, né? Pra poder avançar na matéria Pra poder avançar na matéria Obrigado.